Você tratou a minha mãe como um lixo, enxutou a gente da sua vida, sumiu no mundo e esqueceu da sua família. Você lembra disso? Você lembra dessa história? Você lembra de mim? Ei, você lembra de mim? Sou seu filho. Mas é claro que não, né? O dinheiro tava entrando, a conta tava subindo, você tava se deslumbrando. Deve ser muito bom ficar rico. Pena que a gente não teve essa sorte. Você sabe o que a minha mãe tava fazendo nesse tempo? Passando fome. Eu e ela. Você tem noção do que que é chorar de tanta fome quando pequena? Pois é. Você me fez passar por isso, pai. Você fez a minha mãe se desesperar e topar qualquer negócio, qualquer coisa pra sobreviver. Até pra rua ela foi. Ambulante. Se prostituiu. Lutou. Ela lutou muito. Só que o desespero fez ela fazer a coisa errada. E na cadeia... Na cadeia ela não teve a menor chance. Não tinha advogado. Não tinha ninguém. Só eu. Esperando. E esperando. Até que... Ela morreu. Ela morreu doente. E sozinha. E onde você tava nesse momento? Onde você tava? Onde você tava? Eu só não fui pro fornato ou não sei o que. Porque a tia Laura ficou comigo. Então não vem. Com esse papinho de papai arrependido. Porque isso não vai colar comigo, tá? Porque foi... Deu uma crise de consciência depois de tanto tempo. Sério. Some, por favor. Eu não quero te ver. Nunca mais. Nunca mais. Eu nunca tive. Eu não tenho pai. 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 Eu não tenho pai.